Gente, quem... Gente, tô grávida, tô de mãe-mô e hoje temos uma pegadinha, mentira, não. Todo mundo reclama o que o Renato não fala e hoje vamos dar oportunidade pra ir falar. Eu sou atleta, não sou ator, eu vou... Não, mas atleta fala também, tem que parar o bocadinho e tal. Não, mas não sou bom. Hoje vai ser um espaço... Renato Anzuli responde. Nossa. Bom, o casal responde, mas eu vou deixar. Temos umas perguntinhas aqui que os nossos internautas, nossos fãs, nossos seguidores mandaram. E eu vou jogar as perguntinhas pra você. Renato Antunes, qual foi a sua reação quando soube da minha gravidez? Vocês vivem perguntando isso, agora vocês vão saber da boca dele. Como foi a sua reação? Foi um choque, né? Eu não pensava que com 25 anos eu ia ser pai. Ainda mais de um relacionamento que foi, tipo, 8 meses, né? 7 meses a gente tava junto. É difícil, uma pessoa virar pai em 7 meses de relacionamento. Mas foi chocante, foi meio chocante. A ficha foi cair meses depois só. Tá caindo agora, na verdade. Meses depois? É, não tinha isso. Na real, começa a cair quando tu vê que cresceu a barriga, né? Mas meus amigos que tiveram um filho falam que quando cai mesmo é só quando tu tá ali, ó. Jogando o colo. Não, o Otaviano falou pra mim que o homem só vai cair na mesma ficha quando o quartinho tá pronto. Às vezes eu nem sei se caiu ou se não caiu. Eu sei que você vai. Ó, vocês foram criticados em algum momento por estarem esperando um filho de um relacionamento recente? Pode até ter sido, mas assim, não pra gente. Pra falar pelas costas. Porque se falar na cara, vai tomar na lada também. Não, mas assim, eu acho que não, eu acho que não, as pessoas não pensam isso com a gente. Porque viu que a gente teve sintonia, entendeu? Foi uma parada intensa. Inclusive tinha até cobrança. Não, tinha cobrança já, as pessoas tipo, ai, filho, filho, já pediam, sabe? Batu, né? Ui? A Pilar não vivia pedindo pra você? Ah, a minha cunhada. É... Porque ela teve filho recente. Aí ela botou uma pilha, botou uma pilha nela. A união de vocês ficou mais forte com essa gestação? Responde essa, se quiser. Ah, mais forte, acho que não, porque já era. Já gostava muito. É, o carinho aumenta. Eu agora olho ela, sinto mais fofura. Fofura, porque você tá gorda, é isso? Fico com mais vontade de dar carinho. Ui, 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 ui. Sendo, exatamente. É, ele te acompanha em todas as consultas? Porque ele fica o dinheiro fora. Não, mas eu gosto dele, eu me interesso. Eu levei ele nos cursos, lembra? No início, tudo. Me levou pra vários cursos. Aí um dia ele virou pra mim e falou, Vem cá, vou ter que ir em todos? Pô, teve um que ela me levou, era uma salinha, um cubículo com 10 casais. Todo mundo apertadinho, eu morço. Meu pé chegou a formigar no final da sessão. A gente sentada, tudo cruzadinho assim. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Ah, mas você confundiu, foi interessante. Não, é interessante, lógico. Agora tem uma pergunta que eu quero saber a resposta. Você e Renato pensam em casar? Por quê? O porquê que eu não entendi. Renato, você pensa em casamento? Pô, não deu nem tempo de pensar em casamento. Não? Como? Já pensou no filho, o foco agora é o filho. Mas não existe a ordem, gente. É, não existe, mas... Olha o que aconteceu agora. Uma coisa já grande, né? Mas você sempre se pensava em casamento na sua vida? Lógico, a lei da vida é todo mundo casar e ter filho. Não é lei da vida. Ah, é natural isso. Eu acredito, os meus amigos queiram casar. Mas aí, e agora? Eu também. Ainda quer? Ah. Nossa. Pelo gosto que eu tenho. Próxima pergunta. Nossa, meu Deus. Casar mesmo. Você pensa nisso? Você nem você pensa nisso? Como você está se sentindo ser um pai de primeira viagem? Você acorda, você acorda e fala assim, gente, você faz? A ficha. Essas perguntas eu vou responder melhor quando eu estiver ali. Mas eu tô curtindo. Você tem algum sentimento diferente? Não, tá aí. Tenho um sentimento de que tem que ser mais responsável agora, né? Determinadas coisas que eu fazia, no momento eu tenho que agora pensar dois vezes. Que determinadas coisas que você fazia, Renato Antunes, que você tem que pensar duas vezes? Ah, isso aí. Fala. Isso aí pode deixar passar. Mas fala, que eu ficava saltando de... Não. Arriscando a vida? Não, ficar saindo toda hora com meus amigos e tal. Eu diminuí, mas continuo sonhando. Você diminuiu o Renato Antunes? Diminuiu. Ninguém me avisou. Uma pergunta boa aqui. Quem é o mais ciumento, Renato Antunes? Ciumento? Ah, eu acho que a nossa relação a gente nem tem muito disso. Confiança é a base de tudo, né? Não, mas fala a verdade. Quem é mais ciumento? Vi você... Você viu uma foto sua com uma ex e você vê uma foto minha com ex. Quem que dá piti? Fala a verdade. Fala pra mim que dá verdade. Uma foto com ex, se tu deixa a foto lá com um ex, parece até que ainda rola um sentimento. Porque quando não rola, tu corta uma pela raiz. Então quem é que sente ali, olha... Não, mas aí é um ciúme a determinada situação. Depende, né? Então tá, tá respondido. Ela também era. Eu? Antes ontem ela perguntou quem é essas fotos aí. Que foto, gente? Mentira, mentira. Tem foto nenhuma. Vocês pretendem ter mais filhos? Tudo que é vocês é você, tá? Porque a pegadinha... Renato Antunes responde. Eu gostaria de ter dois. Que nem fui eu e meu irmão, né? Porque é bom ter um irmão. Se tiver três, tá ok. Três no máximo. Deixa passar disso não. Então, você sabe que eu pretendo adotar, né? O que você acha sobre a adoção, Renato Antunes? Ah, eu acho lindo. Respeito muito quem toma essa atitude, mas... Nunca pensei em ter um filho de adoção. Não sei porquê, mas sempre... Bato o pau. Acho legal. Então, né? O próximo filho se decidir e a gente pode pensar nisso. É. Tudo é pra se pensar, né? Gente. Tá vendo, gente? Não dá. Vocês querem que ele fale? A pessoa fala pra dentro. Pra dentro, nossa gente. Renato Antunes, como foi o nosso primeiro encontro? Nossa, porra... Não, porque tem dois primeiros encontros. Tem o primeiro encontro, tipo, o primeiro encontro da vida. Primeira vez que olha. Assim, quando você... Deitou no seu... Como é que fala em português? Tipo, you lay your eyes on me. Você... Você... Enfim, você me viu pela primeira vez. Como foi esse momento? Foi durante o estranhamento, né? Do salt boom. Momento que eu entrei, você olhou, rolou aquela emoção, teve sininhos na sua cabeça. Ah, você entrou e olhou e falou, quem é essa mulher aí? Bonita. Aí veio ela toda, toda. Andando com esse jeitinho. Cheio da mata. Na borda da piscina. Aí, oi, oi, gente. Gente. Aí falou com todo mundo. Aí, bonita essa menina, bonita. Aí, foi isso. Comecei a dar treino pra ela lá no programa e... Mas, foi isso. A primeira impressão que eu tive foi uma mulher bonita. Foi a primeira impressão. Aí, vamos lá. Na segunda. Bom, agora o primeiro encontro. Primeiro encontro. Que foi menos de uma semana. Não, foi... Foi o quê? Uma semana depois. Foi menos de uma semana que você me chamou pra sair, não foi? Eu não tinha... Não, no dia seguinte a pessoa... Bom dia. Quem é que a pessoa manda bom dia? Bom dia? Não, no mesmo dia você tava mandando um WhatsApp pra mim, mandando foto dos teus cachorrinhos. Tu não lembra não? A Miri. Ele pediu. Ele falou assim. Falando a Miri. Olha que abusada. Manda a foto. Fala a verdade, Ana. Você que pediu pra mandar a foto dos cachorros. Escuta. Deixa eu falar. Depois ela fala que eu falo pouco. Mas então fala. Fala, então fale a verdade. Aí ela mandou uma selfie aqui. Ah, alguns cachorros aqui em cima da cama. Aí mandou foto do cachorro e eu... Ih, pronto. Quando manda foto do cachorro pra dormir. Mandei até pra minha técnica. Que ideia. Aí eu mandei a foto pra ela, né? Ih, tá afim. É. Você manda o sapato que me convence. Aham. Mas fala, então. Aí quando você me chamou pra sair... Não, mentira. É o primeiro encontro. Ela tava numa... Acho que eu que chamei pra sair. Foi tu, abusada. Não. É que eu tinha... Era, era, era... Não, tinha uma festa na casa de um amigo. Do amigo meu. Eu falei, ah, quer vir? E ele demorou tanto pra chegar que já tava... Já tinha todo mundo ido embora da festa. Você duvidou que eu ia? Não. Você não duvidou não? Gente, quando eu chamo a pessoa fala. Aí ele apareceu. Aí saímos de lá e fomos pra um outro lugar. Um bar lá. Um bar. Aí eu comprei um vinho pra ela. Aí começou a beber. Começou a embarazar. E aí... Vem o filho. Caralho. É isso, é bela. Não, mas foi quase isso. E uma semana depois a gente já tava viajando junto. É, então. Foi assim, ó. Conheceu. Aí... Chegou o filho. BUM! Bazuca. Que isso? Gente, vocês puderam conhecer... Mais um pouco ou... Ou um pouco. Não, me gostei não. É a minha experiência. A voz dele. Gostaram do vídeo? Curtam aí. Tô de mãe humor. E agora de pai humor também. E é isso. Comenta sempre. Manda sugestão. Manda mais. Vocês querem ver Renato nu? A gente faz isso tudo. Mostra o vidão. Sim. Mostra aí. Pô, viu? Que gente. Gente, beijo. É isso. Beijo, Charguenato na área. Acabou, fui. Vou comer. Agora cheio de fome.